Quero destacar essa notícia que o Jornal Estado de São Paulo traz. Dos estreantes na Bolsa desde 2017, 80% estão com ações no vermelho. A matéria da minha querida colega Fernanda Guimarães. Leio para vocês. Ao longo dos últimos cinco anos, cerca de 80 empresas abriram o capital na Bolsa brasileira. Todas vendendo aos potenciais acionistas projeções de robusto crescimento. No entanto, olhando a trajetória da maior parte dessas companhias, desde o início de suas negociações, oito em cada dez, atualmente valem menos do que na época do seu IPO. Caramba, levantamento da economática Traders Club a pedido do Estadão. Cenário complicado. Nessa lista estão, por exemplo, o braço brasileiro da varejista C&A, hoje avaliada em 980 milhões de reais, e a rede de farmácias DEMIL, que hoje vale menos de 200 milhões de reais. Na época, havia arrecadado 400 milhões. A C&A vale hoje menos da metade do total arrecadado quando da estreia Lava B3. O descompasso entre a euforia dos investidores na estreia de um negócio e a realidade atual fica ainda mais clara no caso da rede de depilação espaço laser. A companhia levantou nada menos do que 2,6 bilhões de reais na sua oferta inicial, mas hoje seu valor de mercado é equivalente a menos de um terço disso, cerca de 750 milhões de reais. Em alguns casos, quase todo o valor do negócio esvaiu. Empresas como GetNinjas, Lastwing, Mobli e AngelWay, que abriram capital há pouco mais de um ano, registram quedas de mais de 80%. O Nubank, maior banco digital do mundo, que realizou um dos IPOs mais disputados da última década, perdeu cerca de 60% desde dezembro. Cenário complicado para as empresas que estrearam na Bolsa nos últimos tempos. É isso aí.